Parou aqui? Agora eu vou puxar aqui e vou esticar aqui até o teu limite. Você tem que sentir esticar aqui, tá? Não é não. Ah, não vai. Você vai ver. Ah, tá começando aí. Mas eu tô aí aqui. Sim, sim. Você vai ver bem perto do joelho. Porque a iniciação não está dentro da vida, tá vendo? Não, só não vê. É uma dor de esticar, né? É, não é nada sujo. É isso. Vamos compartilhar. Agora você vai fazer um pouquinho de força para dobrar o joelho. E eu não vou deixar, tá? Tenta dobrar o joelho. Um, dois, três. Relaxa. Só isso. De novo. Um, dois, três. Relaxa. De novo. Vamos, força. Um, dois, três. Relaxa. Mais uma. Um, dois, três. Um, dois, três. Relaxa. Estou aqui. Essa daqui é igual a malarina. Vai chegar. É a última glória. Não vou esticar mais não. Vamos. Força. Um, dois, três. Relaxa. Um, dois, três. Relaxa. Deixa solta. É a última esticada. Vou botar. Estica mais. Vamos parar aqui, tá? Agora, eu vou voltar devagarinho. Você não faz força. Tá? Relaxa aqui. Deixa a perna. Pode voltar devagarinho. E vem solta. Tá? Deixa ela solta. Deixa. Vamos naquilo. Vamos. Vamos ver? Vamos. Tá voando para menos. Ou se não ficar, não volta. Oi. E aí